Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. O Vem de Espírito Criador As nossas almas visitai Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais Vós sois chamado intercessor Do Deus excelso, dom sem par A fonte viva voa por alção divina e salutar Sois doador dos sete dons E sois poder na mão do Pai Por Ele prometido a nós Por nós Seus feitos proclamais A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai Com a força eterna e protetor Nosso inimigo rebeli E concedei-nos nossa paz Se pela graça nos guiais O mal deixamos para trás Ao Pai e ao Filho salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis o seu amor Fazendo sempre firmes crer Chegando o dia de Pentecostes Cinquenta dias depois da Páscoa Estavam todos eles reunidos Aleluia Louvai, louvai, ó servos do Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Amora e por toda a eternidade Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra Levanta da poeira o indigente E do lixo ele retira o pobre exílio Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo Fazer a estreia uma infeliz em sua casa Vivendo rodeada de seus filhos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Chegando o dia de Pentecostes Cinquenta dias depois da Páscoa Estavam todos eles reunidos Aleluia Línguas de fogo apareceram E pousaram sobre eles E recebeu cada um deles O Espírito de Deus Aleluia Aleluia Ele é digno de louvor Ele o merece O Senhor O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel Juntou de novo Ele conforta os corações despedaçados Ele enfaixa suas feridas Ele enfaixa suas feridas e as cura Finça o número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida nem limites O Senhor Deus é o amparo dos humildes Mas dobra até o chão os que são ímpios Ventoai, cantai a Deus a ação de graças Tocai para o Senhor em vossas arpas Ele reveste todo o céu com tensas nuvens E a chuva para a terra ele prepara Faz crescer a verde elva sobre os montes E as plantas que são úteis para o homem Ele dá aos animais seu alimento E ao corvo e aos seus filhotes que o invocam Não é a força do cavalo que lhe agrada Vem se deleita com os músculos do homem Mas agradam ao Senhor os que o respeitam Os que confiam esperando em seu amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio agora e sempre Amém Línguas de fogo apareceram E pousaram sobre eles E recebeu cada um deles O Espírito de Deus Aleluia Aleluia O Espírito que procede do meu Pai Haverá de me dar glória A verá de me dar glória Aleluia 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 Como são grandes e admiráveis Vossas obras Ó Senhor E nosso Deus Homem potente Vossos caminhos São verdade São justiça Ó rei dos povos Todos do universo Quem Senhor Não haveria de ter Vivos E quem não Honraria o vosso nome Pois somente Vos Senhor é que Sois santo As nações Todas vão de vir Perante vós E prostradas Haverão de Adorar-vos Pois vossas Justas decisões São manifestas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém O Espírito que procede do meu Pai Haverá de me dar glória Aleluia Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Mora em vós Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo Dentre os mortos Vivificará também Vossos corpos mortais Por meio do seu Espírito Que mora em vós O Espírito Santo Paráclito Aleluia Aleluia O Espírito Santo Paráclito Aleluia 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 Ele vos ensinará Todas as coisas Aleluia 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Espírito Santo Aleluia 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 Vim de Espírito de Deus E enchei os corações dos fiéis com vossos dons Acendei neles o amor como um fogo abrasador Vós que unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes Numa fé, na unidade e na mesma caridade Aleluia A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus trocos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Vim de Espírito de Deus E enchei os corações dos fiéis com vossos dons Acendei neles o amor como um fogo abrasador Vós que unistes tantas gentes Tantas línguas diferentes Numa fé na unidade E na mesma caridade Aleluia Com grande alegria Celebremos a glória de Deus Que ao chegar o dia de Pentecostes Deu aos apóstolos a plenitude do Espírito Santo Cheios de fé e entusiasmo Supliquemos cantando Enviai, Senhor, o vosso Espírito E renovai a face da terra Vós, que no princípio criastes o céu e a terra E na plenitude dos tempos Recriastes todas as coisas por meio de Jesus Cristo Renovai continuamente pelo vosso Espírito A face da terra E salvai a humanidade Enviai, Senhor, o vosso Espírito E renovai a face da terra Vós, que infundistes o sopro da vida no rosto de Adão Enviai o vosso Espírito à igreja Para que, vivificada e rejuvenescida Comunique vossa vida ao mundo Enviai, Senhor, o vosso Espírito E renovai a face da terra Iluminai todos os seres humanos Com a luz do vosso Espírito E afastai para longe as trevas do nosso tempo Para que o ódio se transforme em amor O sofrimento em alegria E a guerra em paz Enviai, Senhor, o vosso Espírito E renovai a face da terra Purificai, Senhor, o vosso Espírito E renovai a face da terra Vós, que por meio do Espírito Santo Conduzis os homens e as mulheres A vida eterna Dai, pelo mesmo Espírito A alegria sem fim da vossa presença Enviai, Senhor, o vosso Espírito E renovai a face da terra Confirmemos agora nossos louvores e pedidos Pela oração do Senhor Pela oração do Senhor Aterna, os ter, quies in celis Santificentur nome tu Amém, Senhor, o vosso Espírito Amém, Senhor, o vosso Espírito E a voluntas tuas Sim, o vosso Espírito E a terra Pela oração do Senhor Pela oração do Senhor Pela oração do Senhor Amém, Senhor, o vosso Espírito 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 Oh Deus, Deus eterno e todo-poderoso Que existes que o mistério pascal se completasse durante cinquenta dias Até a vinda do Espírito Santo Fazem que todas as nações dispersas pela terra Na diversidade de suas línguas Segundo o louvor do vosso nome Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Espírito Santo Para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas E seja o centro de nossas vidas Amém 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 Legenda Adriana Zanotto